Abre essa cova, eu quero ver tremer Abre essa cova, eu quero ver balância Abre essa cova, eu quero ver tremer Abre essa cova, eu quero ver balância Maria, Padilha das Almas O cemitério é o seu lugar É na Calunga que a Padilha mora É na Calunga que a Padilha vai girar Abre essa cova, eu quero ver tremer Abre essa cova, eu quero ver balância Abre essa cova, eu quero ver tremer Abre essa cova, eu quero ver balância Maria, Padilha das Almas O cemitério é o seu lugar É na Calunga que a Padilha mora É na Calunga que a Padilha vai girar